Provocar e fugir de um acidente, três homens foram presos. A colisão aconteceu na esquina das ruas Saldanha Marinho, com Leopoldo Bulhões, no bairro Pampulha, setor sul de Uberlândia. O condutor do veículo que foi atingido conta o susto que passou. Eu estava subindo a Saldanha Marinho e ele passou direto no par, me atingiu do lado do motorista, estava em alta velocidade. Não parou na hora. Quando eu voltei, que eu fui tentar localizar o veículo dele, eu não consegui nem visualizar que eles já tinham saído do local. Após furar o sinal de par e bater na caminhonete, o motorista fugiu sem prestar socorro. Ele foi visto por policiais militares na antiga 38, no bairro Santa Mônica. Eles viram o veículo todo amassado, arrastando paralamas no chão e resolveram realizar a abordagem. No automóvel, haviam três homens, embriagados. Eles foram presos por desobediência, desacato e o motorista ainda por embriaguez ao volante. A polícia que estava em patrulhamento, a unidade da polícia que estava em patrulhamento ali perto da jornada de Ávila, deparou com o veículo, com o para-choque completamente danificado, estranhou a situação e iniciou uma perseguição. Os indivíduos não pararam no primeiro momento, então a viatura continuou no encalço do condutor do veículo. E após a abordagem, ainda resistiram à abordagem, desacataram os militares, sendo imediatamente presos. E agora estão sendo feitos o registro da ocorrência e após serão encaminhados à delegacia de polícia. Um dos rapazes durante a abordagem ainda urinou no meio da rua. A situação dele estava tão ruim que no meio da abordagem ele não conseguiu segurar essas necessidades fisiológicas. Ele se dirigiu ao muro de uma residência e falou que ia urinar naquele local mesmo. O que foi prontamente impedido pelo militar e a resposta do conduzido foi um tanto agressiva com os policiais que o prenderam imediatamente. Um dos presos tentou coagir a equipe de reportagem e ainda disse que era o motorista do carro, na tentativa de livrar o condutor que mora no exterior. Ele é brasileiro, mas segundo ele, ele mora na Áustria. Inclusive ele tem um passaporte austríaco. Porém a legislação de trânsito é normal com ele. Tem uma questão de uma convenção que existe, porém ele não apresentou sequer a carteira de habilitação dele daquele país, da Áustria. Então a gente trata ele como inabilitado. Uma garrafa de cachaça foi encontrada no interior do veículo. Ela foi deixada com suspeitos na delegacia de plantão. Os três estão presos. Um deles por conduzir o veículo embriagado e sem habilitação. O outro por resistência e desacato. E o terceiro, que era o menos alterado, ele é o dono do veículo, foi preso por entregar a direção do veículo ao condutor sem condições.